A cantora Adriana Defente criou a oficina Saindo do Chuveiro, que tem o objetivo de tirar o pessoal que gosta de cantar no banheiro para ir direto e preparado para o palco. E o Radar foi conversar com ela para saber mais dessa história. E aí Adriana, como é que é essa oficina? Me conta mais. Olha, essa oficina surgiu quando eu percebi, não só nos meus alunos particulares, como em outros cursos que eu leciono, uma necessidade muito grande deles cantarem, deles se apresentarem, dessa experimentação prática do cantar com o público, com o equipamento, com o palco, com o roteiro. Ou seja, a experiência prática dentro do ambiente real que um cantor atua. E tu mesmo começou cantando no chuveiro, por acaso? Sim, né? Quem não? Eu lembro que na minha adolescência eu cantava em coro. Cantei em coro infantil, depois cantei em coro adulto. E eu gostava muito de cantar em coro. Porém, eu ouvia música pop, eu ouvia outros tipos de música onde as pessoas cantavam com microfone. E óbvio que eu pegava o controle remoto e ficava horas na frente do espelho, imitando a Madonna. Quem nunca fez isso, né? Então a ideia é o trocadilho, essa brincadeira com sair do chuveiro, sair do armário, né? É experimentar o ambiente real de um cantor. A primeira vez que eu me vi na necessidade de cantar com o microfone, foi super complicado. Ninguém me orientou. Ah, ó, dá tal distância. Quando tu aumentar a amplitude da voz, tu vai ter que afastar um pouco. Se tu baixar um pouquinho, tu vai perceber que vai captar melhor os graves. Se tu elevar, vai captar melhor os agudos. E foram coisas que eu fui aprendendo na prática. E eu faço isso dentro de estúdio, né? Com os meus alunos, mas não tenho oportunidade, nunca tive oportunidade de fazer isso com palco, com equipamento de som. E o Meme, que é onde vai ser a oficina, propicia tudo isso. O curso vai até novembro. São 80 horas de aula. É bem extenso. E a ideia é a gente ir juntos, né? O grupo, trabalhar desde a seleção de repertório até um show final. E entre esse início, né? Desde a primeira aula até esse gran finale, que seria o show, a gente vai passar por vários saraus práticos, né? Então vão ter várias apresentações. A primeira é no final de dois meses de curso. E ao final de cada mês vai ter uma apresentação diferente. E ao final de dois meses de curso. E ao final de dois meses de curso.